O vídeo de hoje eu vou testar essa máquina de rebite que vocês não param de me mandar e para isso eu vou ensinar a vocês como instalar uma estante no seu carro. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a aquisição dessa máquina de rebite que a gente tem em toda a China, como é que ela funciona. Nunca usei isso aqui, parece ser bem interessante, a produção já testou. Aqui é a máquina, tem essas ponteiras aqui. Bom, ele basicamente vem com essas diversas pontas aqui e essas diferentes pontas. Quando eu quero usar algum rebite, eu preciso ver, olha só, qual que encaixa melhor, mais justo. Esse aqui não entra, esse aqui não entra, então o mais justo para esse seria esse aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar essa ponteirinha aqui. Olha só, vocês já vão ver como é que é por dentro aqui o mecanismo dela. Olha só, ele tem um bagulho que suga ali. Olha só, deixa eu tirar essa ponteirinha aqui. Vou só mostrar para vocês como é que funciona aqui. Vamos usar a nossa furadeira, vou tirar isso aqui, colocar isso aqui. Pronto, está bem preso. Agora aqui, coloco essa alça para conseguir segurar, deixa eu afrouxar ela um pouquinho, prendi. E olha só como é que funciona. Vou colocar essa biqueta aqui e quando eu ativar, olha só o que vai acontecer. Agora eu vou apertar aqui, olha só, ele vai começar a sugar o negócio. E olha só como ele vai expandindo. Brau. Agora para tirar aqui. Bom, aprenderam como é que funciona, agora a gente vai fazer a instalação da nossa estante. Bom, então vamos fazer o primeiro furo aqui. Ganchinhos instalados, vocês viram aí o funcionamento. Olha só, bem preso, bem preso, a gente vai fazer a instalação da nossa estante, cara. Isso aqui é quando você vai no Mac, se você quiser colocar uma comida aqui ou precisar gravar algum vídeo. Isso é um carro customizado, vai ter uma estante, cara. Não só uma estante, como uma estante móvel, cara. Olha aí. Tem que apoiar tudo, tem uma estante de trabalho, tá vendo? Olha lá, magnífico. Olha lá, não só uma estante, como uma estante móvel, cara. Olha aí. Vai, cara, é muito caro inteiro, né? Bom, então tá aí. Retífica da China, funciona demais, tá testado, tá aprovada e engenharia aqui também de ponta, cara. Pode me contratar para ser professor.